Fala pessoal, beleza com vocês? Hoje estamos aqui no aeroporto de Ituiutaba Vamos fazer uma gravação aqui de um vídeo para o canal A gente vai fazer um test drive num carro É um carro que eu adquiri tem pouco tempo E eu queria passar para quem está procurando esse carro Os pontos positivos e os pontos negativos Coisa que no YouTube você quase não vê Então eu vou deixar aqui um suspense Para você saber qual carro que é Mas não vai adiantar nada Porque no vídeo eu vou estar contando e mostrando Então você já vai deixando aquele like Não esqueça de se inscrever Já ative o sininho Isso ajuda bastante o canal E mais uma vez Muito obrigado pelos 1900 inscritos Muito obrigado mais uma vez Pelos 1900 inscritos E corre lá para o Facebook Turcão do Guencho E já se inscreva lá Curte a página Que em breve vai ter um sorteio Vamos embora para o vídeo Bom, fala aí pessoal Bem-vindo a mais um vídeo Vamos dar continuidade Estamos aqui no aeroporto de Ituiutaba Eu gosto de vir para cá de vez em quando Para fazer vídeos Tem um vídeo meu Assim que eu comprei a Phaser Eu vim para cá Porque aqui eu acho um lugar bonito Ouve os pássaros Então é um lugar bem calmo Gostoso Aqui você vê a área toda da cidade Então fica uma parte assim Então fica uma parte assim bem Então fica uma parte assim bem legal De você fazer o vídeo E eu tive que dar uma cortada Porque sempre tem aqueles engraçadinhos Que é mostrar suas motos Fazer acelerações Quando vê uma câmera Então não tem sentido a gente Ficar falando sobre isso Então o vídeo de hoje É mais para mostrar O carro E para mostrar os pontos positivos Os pontos negativos Nós vamos fazer um test drive nele E eu queria mostrar para vocês Os pontos positivos Os pontos negativos do carro Certo É um carro muito bom Muito confortável Eu saí de um Celta Básico E estou com o Fox 1.6 2011 Completo Então é um carro bem legal E eu vou mostrar alguns pontos positivos dele E os negativos Mas antes a gente Vai deixando o seu like Não esqueça de se inscrever Eu vou lá mostrar a parte interna dele Algumas partes Alguns pontos negativos E positivos do carro Como eu já falei Repetindo a mesma história Ou é porque o povo está me olhando E eu estou com vergonha Deve ser E eu vou mostrar o lado interno dele agora E vou mostrar o espaço interno Para mim que tem 1,83m E quem vai atrás E mostrar o conforto dele Bora Bom, vamos lá Aqui ó É o espaço Deixa eu ligar o ar Porque Está quente Vai ligar na temperatura baixa Essa aqui é a posição Para mim Que tem 1,83m Certo Vou confortavelmente Aqui ó Ainda tem espaço Para minha cabeça Né Então É bem confortável Aqui eu já vou deixar o banco Regulado Para quem tem 1,70m E aqui Olha lá Sobra ainda um dedo Mas para a cabeça Já estou encostando a cabeça No teto Ninguém mandou eu ser grande Mas É legal o espaço interno O ponto Bom desse carro Aqui é o espaço interno Para o motorista E vamos agora Para o Para o lado do passageiro Quem tem 1,70m Mais ou menos Olha a diferença Aqui ó Aqui para mim E aqui para quem tem 1,70m Isso aqui pessoal Quem tem 1,70m Vai muito bem confortável Então Por exemplo Quem tem 1,70m Na frente Aqui ó Olha o espaço interno Que tem para mim Dá até para me deitar um pouquinho Vai ficar um espaço bom para a cabeça E eu viajo Confortavelmente Certo Essa aqui é a visão Que tem Do Painel dele Um ponto Legal dele também É o farol O farol dele ilumina muito Em relação Ao Celta Ilumina demais É muito bom E vamos embora para o vídeo Do teste Ah Mostrar o porta-mala Bom pessoal Esse aqui é o espaço interno São 280 litros Ele conta com Tomada de 12 volts Luz No porta-mala Bom pessoal Vamos para o vídeo Mas antes Essa daqui É a posição Que eu dirijo Já vou falar O ponto negativo Do carro Eu estou com o carro Tem um ano Um ano Tem um mês E Puxar algum para trás Deixa eu ver se ficou melhor Eu estou com o carro Tem um mês E E 15 dias Mais ou menos Então Devagar já deu para ver Os pontos negativos Primeiro ponto negativo Que eu achei desse carro Para mim Que tem 1,83m É a posição aqui do volante Por que Nessa posição aqui Eu consigo enxergar Entre 80 E 160 Eu não consigo enxergar Entre 80 E 160 Por que Porque infelizmente Na época Quem comprou Quem comprou esse carro Não colocou Opção Do volante De altura E profundidade Se ele tivesse de altura Ficaria bom Mas o que eu faço Eu deito um pouco O banco para trás Que fica mais confortável Do que eu ando na cidade Na rodovia Aí eu enxergo Legal Por enquanto Esse é o único ponto Negativo do carro Que eu encontrei O porta-mala Ele Ele É Mais ou menos A média De outros carros Da mesma categoria Da época Porque o Fox Ele Já não está mais Fazendo aquele sucesso Ele é um carro Que eu acho Que vai sair de linha Com a chegada De novos veículos Novos carros Então eu creio Que Não vai ser A mulher está querendo Me prender de moto Bem na minha frente Então O único ponto negativo É esse do volante Que eu achei É um carro Que vai sair de linha Eu creio As vendas Não estão muito boas Com a chegada De novos carros No mercado E Com a nova demanda De pessoas Querendo comprar Um carro De Com novos É Um carro mais econômico Mais eficiente Esse carro aqui A média dele Que ele faz É 5,5 a 6 No etanol Dentro da cidade Ar ligado Uma parte Outra parte Desligado Então o consumo dele Vamos já colocar O cinto Para não esquecermos O ar condicionado Dele Gela Bastante Muito Vou até baixar Aqui para Velocidade 1 Gela muito O ar condicionado Desse carro Eu comprei Esse carro Pelo preço Eu gostei Do preço dele Eu estava Em dúvida De outros carros Carros mais Eu estava Em dúvida De carros Mais Vamos andando Porque vai Com um povo Desse ainda Bate na gente Então é um carro Super gostoso Aí eu comprei Por causa do preço Foi um preço Que me chamou Atenção Foi um preço Que eu gostei Que eu fiquei Admirado Pelo valor E falei Ah vou comprar Esse carro Eu havia vendido O meu Celta Em abril E vendi A moto Mês passado Eu estava Em dúvida Entre I30 New Fiesta New Fiesta Aquele mais O mexicano Eu achava Ele top Ele tinha Sete airbags ABS Controle de tração Controle de Estabilidade Era um carro Bem legal Que estava me chamando Bastante de atenção Eu até vi aqui Um sedã Mas quando eu fui Fechar negócio Vendeu ele Eu falei Não vou andar Mais um pouco Tinha outros carros Mais caros Mas Ia sair um pouco Do meu orçamento Não ia dar muito certo Não Então são carros Bons Deve estar Tremendo Para caramba São carros Muito bons É um carro O consumo Não me assustou tanto Porque por incrível Que pareça Meu Celta Fazia sete Um Celta Básico Dentro da cidade Ele fazia Médio de sete Sete e meio Às vezes oito E esse aqui Está fazendo Cinco e meio Seis Ar ligado Motor 1.6 Estou de segunda Vou pisar Vai embora Uma coisa Que Sempre Todo mundo Falou E sempre Isso foi fato Foi verdade Dos câmbios Volkswagen Chega em ser Muito preciso Muito bom E é mesmo Com dois dedos Aqui Eu ponho A terceira marcha Com dois dedos Eu ponho A quarta marcha Então é um carro Muito bom A relação De marcha dele Se andando A 110 Ele fica Menos de 3 mil Giro Dá uma certa Economia Eu andando A 110 Com ar ligado Esses dias Ele fez Quase 12 No etanol Bom Muito bom Na gasolina Assim que eu comprei Ele Eu pus gasolina Ele estava fazendo Média de 10 Na cidade Na rodovia Ele chegou a fazer 15 e pouquinho Só que com o preço Do etanol Aqui na minha região Ele Não vale a pena Você ficar Pondo a gasolina O etanol Aqui está 2,65 Quer ver Tem um poço Aqui na frente Vou dar uma cortada No vídeo Por causa Das ondulação Que vai tremer A câmera demais Ou não Depois eu vejo Na edição É Eu preciso comprar Novos acessórios Para a câmera Para evitar Que ela fique Com essa tremedeira Aqui ó 2,64 Etanol A gasolina Está 4,99 Então é uma diferença Muito grande Compensa andar Com ele No etanol Na gasolina Se você A gasolina Tiver um preço Quase igual Eu creio Que vale a pena Sim Né Mas se a gasolina Tiver Como está aqui Por exemplo Na região 5 reais E o etanol 2,65 Quase a metade Então compensa Ser óbvio A pôr o etanol É É um carro É um carro muito bom Se você estiver Pensando em comprar Se você tem Uma família Você Mulher Criança E uma criança Ou duas crianças E não tem Muita bagagem Vale a pena Porque a coisa também Você pode pôr um rack De teto E colocar um Um jet bag Aqueles Suportes Para você colocar Coisas que não é pesada Só volume Porque o porta-malada Ele peca Mas Pelo Pela Categoria dele É aceitável No mais Ele é um carro Muito bom Não peguei chuva ainda O que que eu fiz De alteração Eu comprei esse carro Ele não tinha Insufilme Eu adaptei Eu instalei O Insufilme Eu quando eu compro Um carro Eu gosto de fazer Uma revisão boa Tiramos o kart Demos uma limpada Nele Legal Ele não estava sujo Mas eu falei Não Eu gosto de fazer isso aí A gente limpou ele Ficou zero O óleo dele Específico É o 5W40 Não ponha o 5W30 Porque O 5W40 Você quase não encontra Se você colocar o 5W30 Com o tempo Pode criar borra Eu vi uma pesquisa Então Usa sempre o óleo Próprio para o veículo Que é o 5W40 No mais Troquei todos os filtros Filtro de ar-condicionado Filtro de 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 Ar Filtro de combustível Filtro de óleo Óleo novo E Também eu comprei Um Um Umas lâmpadazinhas De LED Para mim Pôr nele Eu achei muito bonito Ficou muito show E eu pretendo Em breve Comprar um Fazer um sisteminha de som Não um som pesado Porque eu também não gosto De som pesado Que um som ambiente Legal Que Que proporciona Um Uma acústica Legal Interessante Para o veículo Certo O motor dele O desempenho dele É muito bom Muito rápido Ágil A relação de marcha dele É precisa Tem o Fox 1.6 E 6 válvulas Anda mais Certo Quanto tempo tem de vídeo 10 minutos Mais um pouquinho Se você gostar Deixa aquele like Muito obrigado Mais uma vez Por vocês Terem me acompanhado É Eu agradeço Todos Que estão sempre Me acompanhando Sempre comentando É Eu pretendo Fazer uma melhora No canal Para agradar Todo mundo Deixa a sugestão Aí Comenta aí Embaixo Sugestão O que você quer Para o canal E tudo mais Certo Eu procuro Passar O máximo De dica Que nem aqui Alguns devem pensar Não Tocão Quer se aparecer Mostrar o carro Não quero me aparecer Mostrar o carro De maneira alguma Ainda mais um carro 2011 Se fosse pelo menos Um carro importado De luxo Podia falar Que eu estava Querendo se aparecer Mas Eu não Estou querendo me aparecer Eu quero mostrar Porque tem muita gente Que Eu quando eu fui Para comprar ele Eu ia no YouTube Você quase não via Você vê muito Fox Dos modelos novos 1.6 16 válvulas Mas esse modelo 1.6 Trend De 2011 Você quase não vê De 8 válvulas Você quase não vê Então é mais Para me mostrar Para quem estiver Na dúvida Vale a pena Vale Se você achar Um carro Um preço legal E tiver bem conservado Vale muito a pena É um carro Que você não vai se arrepender Um carro bom De retomada Um carro Consumo Aceitável Um carro Que as peças É barata É um carro Muito Espaçoso O espaço interno Dele é muito bom Demais Ar gela bastante Acabamento dele É satisfatório Então vale Muito a pena Mesmo É um carro Que ainda chama A atenção Onde você passa É um carro Que Não é aquele carro Desvalorizado Fala Nossa Um carro esquisito Não Um carro bonito Então vale a pena Certo Mais uma vez Obrigado Se gostar Deixe o seu like Não esqueça De se inscrever Vá lá no facebook Curte a nossa página Que em breve Vai ter sorteio E tamo junto É nóis E aí E aí